Então, a gente tá aqui pra gravar o nosso último vídeo, que a gente vai dedicar pro Tata, porque o Tata também colocou a nossa foto no alvo, a gente agradece bastante, a gente gosta bastante dele, por mais que ele seja de lua, seja nervoso, é de peixe, né, então é que a gente pode aguentar alguém de peixe, mas a gente aguenta, porque a gente gosta bastante dele. É uma boa pessoa, a gente conhece já faz um bom tempo. É, né, foi o primeiro assim que eu parei pra conversar, de verdade. Valeu, Tata, abração. E a gente vai dedicar, aliás, o Paulinho vai dedicar, né, Paulinho? Isso. Um pulo na cesta, que é mais alto que 2 metros e 20, porque eu colocaram errado assim. Isso aí, moleque doido. Aí ficou mais alto. Vamos, vai. Segundo. Iiiiihiii, dá tchau. Valeu, tchau. Beijo.